Olá, meu nome é Emerson, você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. Então, fui tagueado mais uma vez. Eu falo que eu não gosto de ser tagueado, mas isso é uma pura mentira, porque eu gosto demais de responder algumas perguntas. E principalmente eu também gosto de assistir tags, porque é uma forma de você saber um pouco mais sobre pessoas que você gosta e que você acaba acompanhando aqui nesses sites. Então vamos começar? Qual sua bebida favorita? Eu adoraria dizer que é água, para ser um pouco mais health, saudável. Mas na verdade, refrigerante. Errado, né? Qual a peça do seu guarda-roupa que você não consegue viver sem? Não tem isso não. Para mim, roupa é roupa, tanto faz. Eu acho que... Cueca? Eu não consigo ficar sem cueca. Acho que fica meio estranho tudo balançando. Então, cueca. Qual a coisa que muita gente não sabe sobre você? Eu não tenho segredos, eu sou um livro aberto. Então, quem não sabe alguma coisa sobre mim é porque a gente nunca conversou sobre determinada coisa. Enfim, acho que não tem nada, não. O que você quer fazer antes de morrer? Eu quero viajar mais e mais e mais e mais. Eu não posso reclamar da minha vida. Eu viajo muito. Eu, graças a Deus, tenho uma boa possibilidade de poder conhecer muitos lugares. Mas eu acho que só uma vida não dá para a gente fazer tudo o que a gente quer. Então, o que eu quero fazer antes de morrer é respirar, curtir minha vida e viajar. Qual a comida que você não consegue viver sem? Eu sou bom garfo, eu não tenho problema com comida, não. Tem comida que eu posso viver sem. Que eu detesto pimenta. Detesto. Mas, de resto, não tem problema nenhum. Qual a frase que você tenta transportar para o seu dia? Eu acho que são duas frases. E eu uso o tempo todo. A primeira é Quem fala o que quer, escuta o que não quer. Então, toma muito cuidado com tudo que você fala. Porque se você se dá o direito de falar qualquer coisa, você tem que estar preparado também para as críticas. É a lei da ação e reação. E, por consequência, a outra frase é A palavra é prata, o silêncio é ouro. Dá para entender, não dá? O que você mais gosta e não gosta na comunidade do YouTube? O que eu adoro nessa comunidade é a possibilidade de estar interagindo com outras pessoas. É a possibilidade de estar fazendo mais e mais amigos. E isso é uma coisa que não tem preço. Olha o cachorro latino. Au, au, au. Já começou. E a coisa que eu mais detesto nesse tipo de comunidade é a forma como as pessoas te agridem de forma gratuita. Qual a música que você tem mais ouvido? Gente, pode me chamar de brega, pode me chamar de gay, pode me chamar do que quiser. Não estou nem aí porque todo mundo sabe que eu amo Lady Gaga. Então, eu estou sempre ouvindo Lady Gaga. E a música que eu mais gosto dela são todas. Mas eu estou ouvindo muito Marry the Night. Como você descreve seu estilo? Muito simples. Eu sou simples em todos os sentidos, em tudo na minha vida. Já fui muito besta, já fui muito metido, mas agora eu aprendi que isso não leva a nada e que a simplicidade é a chave para uma vida feliz. Agora, se você estiver falando em moda, camiseta, calça jeans, bermuda, roupa de ginástica normal e um chinelão. Eu sou bem simples. Qual o seu número favorito? Eu tenho quatro números favoritos. Número 11, que uma vez uma numeróloga me diz que esse é o número de Deus, duas vezes um. Eu gosto do número 3, que significa comunicação. Eu gosto demais do número 8, que é o número para uma pessoa bem afortunada, ou o número do dinheiro. E o 3 e o 8 somados, dá 11. E eu também gosto muito do número 4, porque foi a data que eu nasci. Mas eu não sou supersticioso, não tenho esses problemas com o número não. O número 3, essas coisas não. Tem esses números que eu gosto, e enfim, gosto só por gostar. Quais são os seus hobbies favoritos? Viajar, é um hobby que eu amo e que eu estou sempre fazendo. Gravar e editar vídeos, adoro. Ouvir música, ler, assistir seriados, e principalmente agora que eu moro na Austrália, um dos meus hobbies favoritos é assistir muita coisa brasileira. Adoro esse contato com a minha cultura. O que te irrita nas pessoas? Curto e grosso? Falta de educação. Diga algo que você faz e se sente bem. Você é redundante, de novo, viajar. Adoro viajar, e cada vez que eu viajo, eu me sinto muito bem. Tenho que te indicar algumas pessoas. Vou indicar o Gustavo. Vou indicar a Simone, mais uma vez. Vou indicar a Marcinha. É isso. Bom, vou você conhecer um pouquinho mais sobre minha pessoa. E eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.